Nessa lua sinta, eu te escolhi a tua Aleluia, eu te odeio Porque eu escrevi os meus filhos da tua E eu te escolhi, eu te cheguei fazendo filhação Aleluia, nessa lua sinta, eu te odeio a tua Alô, meu pai, a séria, eu te odeio a tua Tem muita dificuldade, mas nessa lua sinta Aleluia, fala pra ela, e tem coisas que é pra ela fazer Aleluia, nessa lua sinta, eu te odeio Porque eu te odeio a tua mão pra você fazer Aleluia, não tem que ser um chão, mas Aleluia, nessa lua sinta, eu te odeio a sua Mas não dá, não dá, ninguém vai ouvir, ninguém vai acreditar Deus está dizendo que importa, eu te escolhi a acreditar Mas não dá, não dá, ninguém vai esquecer Mas não dá, ninguém vai esquecer Dona lua, e tem coisas que é pra você fazer Aleluia É o que eu vou entender a sua canção Não é pra passar Mas que é de graça Porque eu, na frente Eu nasci o que diz o Senhor O que é pra vocês Explicam a testa, santa Beatriz A mamãe da Ia séria Aleluia Que tem a necessidade, meu filho Aleluia Ô glória, já foi pra lá Aleluia, tu é de lá Aleluia Ô glória, Deus falou assim Onde Deus adorou Aleluia Foi eu que te puse pra esse negócio O amor vai a séria Eu moro Deus falou Sabe o importante que eu amei aqui Aleluia Quando eu vou ser apanhado Aleluia Tu quer ser, tu quer ser Vamos já nas mães que eu coloquei No meio do caminho A minha alma pegou Jonas Aleluia De uma maneira ou outra Jonas foi pra onde deveria Deus já está docemo Aleluia A um chamado Eu não te levantei à toa Deus já está docemo Aleluia Eu vou te colocar em ambientes Que você vai ter com a minha volta Deus já está docemo Pode somar Parece que cabe tudo Mas Deus querendo Deus querendo Excelência As filhas do Senhor Pra você